Como todos brasileiros companheiros, desculpem o encámodo, paciência, faz parte da luta, nós queremos salvar o Brasil do grupo! É isso! E aqui nós não temos ano, nós queremos felicidade para todo mundo! E pedimos a pessoa aqui, que saia um pouquinho da frente, para poder o nosso carro se localizar contra a criminalidade que tem reto a gente. Olha, olha a pessoa, abrindo espaço aí, abrindo espaço aí na frente, abrindo espaço com a rotação, abrindo espaço, abrindo espaço. Olha aí, Dari, vindo por lá do carro, abrindo esse carro aqui, abrindo espaço, abrindo espaço. A pessoa, que o peso vai passar, que o peso vai passar, a parciata está muito grande, a parciata está muito grande, já está lá no shopping, e ainda tem gente aqui lá no final da praça, 13 de maio. A parciata já está lá no shopping, e ainda tem gente dentro da praça, a praça do Valde. E hoje, quem precisa da parciata de só, não pra frente, quem precisa da parciata de só, não pra frente. A parciata é de novo, o povo não é bom! A parciata é de novo, o povo não é bom! A parciata é de novo, o povo não é bom! A parciata é de novo, o povo não é bom! A parciata é de novo, o povo não é bom! O povo não é bom! Obrigado.